. Demos um grande passo em busca da classificação. Temos uma vantagem no empate, mas vamos procurar uma vitória. Bastante atenção é pouca. Tomar bastante cuidado no jogo. Esses jogos assim é definido em detalhes. E tentar buscar sempre uma vitória. Como falei, estamos com a vantagem do empate, mas sempre visando o resultado positivo. Vitor, como é que você acha que a equipe do São Bento vem aqui para Ribeirão Preto? Ela precisa do resultado, até porque a vida tem na Copa Paulista. Como é que você acha que eles vão vir aqui com uma postura mais ofensiva? Ou vai esperar o que o Botafogo impõe no seu ritmo para que eles explorem os espaços deixados pelo Botafogo? Eu acho que é uma postura mais ofensiva, né? Até porque a equipe precisa do resultado maior e são eles. E eu acho que vamos colocar sim o time para frente, mas também tomando bastante cuidado que eles conhecem a nossa equipe, jogaram contra já e sabem que aqui dentro de casa somos bastante fortes. que é um pedido de trabalho. Não. Betinho, queria falar também ontem aí saiu a notícia da sua renovação. Acho que até que enfim a gente já havia falado isso ontem, quando o pessoal já havia conversado com você. E agora assinou, são 3 anos de contrato. É uma multa grande, né? É decisória grande. Você acha que isso te dá ânimo para essa decisão contra o São Bento? Ou isso pode aumentar a sua responsabilidade agora até o final da Copa Paulista? Até porque agora o jogador de Botafogo monta mais longo. É um momento muito importante na minha carreira. Estou muito feliz. Eu acho que me dá ânimo sim. Porque é um sonho isso que eu venho almejando de anos já. E é uma conquista. Eu acho que me dá ânimo para conseguir mais e mais. E acredito que vou fazer valer a pena em tudo isso que vem acontecendo. O Botafogo deu um passo importante, né, Oliveira? Ao vencer fora de casa a equipe do São Bento pelo placar de um gol a zero na cidade de Sorocaba, né? O resultado certamente é muito comemorado por vocês, já que a equipe pode perder por um gol de diferença aqui em Ribeirão Preto. Mas nem por isso é para relaxar, né? Foco total no jogo? É, boa tarde. Claro, né? Foco total no jogo. A gente viajou para Sorocaba sabendo que a gente podia trabalhar com os dois empates, né? A gente foi com isso em mente, mas... Como eu sempre digo, respeitando a equipe do São Bento, mas mantendo o que a gente vem fazendo, né? Mesmo fora de casa jogando sempre para frente, sempre para cima dos adversários. Então, agora com esse um a zero trouxemos essa coisa muito boa para a gente, mas a gente viu que eles têm uma equipe muito rápida, uma equipe muito boa, muito qualificada, então a gente tem que ficar atento que um a zero não tem nada ganho ainda não. Bom, vocês podem fazer história aí no Botafogo porque a equipe não chega a uma fase semifinal da Copa Paulista desde 2009. Então, já faz cinco anos que o Botafogo não chega. E se vocês passarem de fase, vão enfrentar na próxima, né? Provavelmente o Rio Branco, que já abriu uma vantagem gigantesca. Venceu o primeiro jogo por três a zero. Como que você vê aí a sequência da Copa Paulista? Acho que se a gente falar que isso não mexe um pouco com a gente, a gente vai estar mentindo, né? Pelo nosso grupo ser um grupo muito jovem, tá fazendo história num clube tão grande como o clube que é o Botafogo. Então, se a gente for parar pra pensar, a gente não tem por que mudar o que a gente já vem fazendo, né? Já que o que a gente vem fazendo foi o que nos trouxe até aqui, até essas quartas de finais. Então, é continuar do mesmo jeito, pôr a cabeça no lugar, ter foco, como você disse. O que dá pra pensar no Rio Branco? Acho que não, né? Pensar primeiro no São Bento, pensar primeiro nesse jogo do final de semana, buscar essa vitória aí e pra depois poder pensar no Rio Branco. Oliveira, a gente vem batendo muito nessa tecla do grupo jovem e ainda falando dessa vantagem, você vê que esse time do Botafogo, analisando cada um, principalmente no vestiário onde vocês conversam melhor ali um com o outro, você vê que esse grupo do Botafogo tá preparado pra lidar com essa vantagem de até perder por um gol de diferença e saber administrá-la caso precise durante os 90 minutos da partida? A nossa equipe tem muita variação tática, né? E pela nossa forma de jogar com uma marcação muito forte, acho que a gente vai saber lidar, sim, com esse 1x0. Jogando dentro de casa, é claro que a gente sempre tem que jogar pra vencer. A responsabilidade, claro, é toda nossa, jogando no nosso domínio, com a nossa torcida. A gente vai buscar o resultado, a gente vai buscar a vitória. A gente nunca pensa em empate, sempre pensa nos três pontos. E é isso que a gente vai fazer aqui no final de semana. E como você imagina que a equipe do São Bento vem até Ribeirão Preto? Eles precisam do resultado, obviamente, só que eles tem que tomar cuidado com a força do Botafogo que já foi demonstrada lá em Sorocaba. Como é que você acha que vai ser a postura do São Bento jogando aqui em Ribeirão Preto? Bom, como eles perderam no domínio deles jogando em casa, acho que eles não têm mais nada a perder, né? Acho que realmente eles vão vir pra cima da gente, vão querer realmente buscar a vitória aqui no nosso domínio. Então, a gente tá preparado, a gente tentar administrar esse 1x0 que a gente teve lá. E é isso. Bom, você deve ser a única novidade no Botafogo, né? Pro jogo contra o São Bento, já que o Jimenez está suspenso. Gostaria que você falasse a respeito dessa chance que você vai ter no time titular. Ah, eu encaro com naturalidade, como eu encarei quando o professor optou por colocar o Jimenez na lateral quando eu vinha voltando de contusão, já que eu comecei o campeonato jogando. São coisas do futebol, acredito que o Jimenez tenha ido bem, mas agora espero agarrar minha oportunidade e não sair mais dando uma dor de cabeça boa pro professor. Arnaldo, no jogo lá, o primeiro em Sorocaba, você tava no banco de reservas, pôde ver de perto, principalmente uns 15 minutos finais, onde a equipe do São Bento tem uma pressão na equipe do Botafogo, principalmente ali pelo lado direito. Você tava no banco, você provavelmente deve ter visto como é que funcionou o posicionamento de cada jogador dentro da variação tática do São Bento, explorando o lado direito. Você acha que você, por já estar ali perto, depois entrou no segundo tempo, é mais fácil pra saber quais são as variações que a equipe de Sorocaba faz, principalmente caindo lá pelo seu setor? Ah, eu acredito que o fato deles terem jogado pelo lado direito, principalmente no segundo tempo, em função do número 8 deles ser canhoto, e do menino que entrou no segundo tempo, se não me engano 15, também ser canhoto. Então a tendência é eles caírem pro lado esquerdo, o oposto no caso, o meu setor direito. A equipe deles é uma equipe aguda, até pela estatura, por não ter uma altura muito elevada, você já espera que sejam rápidos. Então, é isso que representa a equipe deles, é uma equipe rápida e aguda que procura os contra-ataques. E eu creio que exploraram o lado esquerdo, mas em função dos dois meias que eram canhotos mesmo. Eu perguntei agora pra Oliveira, a respeito dessa vantagem que o Botafogo tem, de até poder perder por um gol de diferença, se o grupo do Botafogo, olhando aí dentro do vestiário, conversando com os jogadores, você vê que o grupo tá preparado pra lidar com essa situação, e saber administrá-la caso necessite durante a partida. O retrospecto da nossa equipe é de não perder em casa e tomar poucos gols. Então, se a gente continuar nessa toada, tem tudo pra dar certo, né? O que eu sinto de todo mundo é que todos sabem, e é um fato de que nada está ganho. Então, se a gente entrar com humildade, com o coração na chuteira e concentrados, sem errar, a gente não precisa fazer o gol. Então, basta não tomar, eu creio que nós estejamos preparados, mas só saberemos sábado. O Botafogo não chega a uma semifinal de Copa Paulista desde 2009, né? E vocês podem conseguir esse objetivo no sábado. O Rio Branco de Americana já venceu a Internacional de Limeira, não é isso? Pelo placar, o Independente, pelo placar de 3 a 0, já abriu uma vantagem gigantesca também. O que você pode falar sobre essa sequência da Copa do Brasil? De repente, um Botafogo e Rio Branco na semifinal? De Copa Paulista, como eu disse. Bom, a gente fica feliz em saber que a gente pode alcançar algo que há algum tempo não foi alcançado. Mas para isso, a gente vai ter que ralar bastante durante os 90 minutos aí que temos sábado. Se Deus nos abençoar e assim passarmos para a semifinal, vai ser um jogo ainda mais difícil. Porque a Independente de Limeira foi um time que surpreendeu no seu grupo e o Rio Branco ganhou de 3. Então, a gente só espera jogos difíceis daqui para frente. Como está sendo, como foi com o São Bento e como será sábado. Mas crendo sempre que a gente tem plenas condições de chegar inclusive a final e ser campeão. O Ronaldo, rapidinho para falar também de um apoio que pode ser fundamental nessa partida, que é a da torcida que, por enquanto, essa Copa Paulista, o time do Botafogo vem se apresentando bem, só que não tem tendo uma resposta da torcida nos jogos aqui em Santa Cruz, que ainda não perdeu jogando em casa. Você acha que pode ser uma partida aí para ter o apoio maior da torcida e fazer com que eles acreditem que o Botafogo tenha o potencial de chegar ao título, mas, lógico, contando com o apoio deles? Eu acho que a torcida é fundamental, né? Sem ela não existiria futebol, não existiria investimento. E existem torcidas e torcidas, né? Eu creio que a nossa talvez esteja um pouco acostumada com vitórias, principalmente aqui dentro. Então, ela acaba sendo um pouco mais exigente, o que é natural. Mas, independente das críticas ou até mesmo dos elogios, a gente tem que se fechar e procurar o nosso objetivo, porque a gente sabe que, tendo apoio ou não nesse momento, todos querem o nosso bem, principalmente a torcida, né? Que tanto está presente aí. Então, a gente espera realmente um apoio. Mas, independente disso, o grupo está fechado para passar por cima de todos os obstáculos. Então, vamos lá. Vamos lá.